Fala aí pessoal, tá vendo a tela aí Lampião? Fala aí pessoal, beleza? Então mano, hoje já estamos aqui Um vídeo diferente, acho que esse é o primeiro vídeo Desse canal aqui, de FIFA E mano, hoje a gente vai abrir 12 mil FIFA Points Que dá aí mais ou menos Acho que é 450 reais Tô com o Lampião aí do RP Dá um oi Lampião Lampião quer dizer, não é mais do RP né? Não, agora é oficial Bora lá Lampião oficial, canal do Lampião aí Pessoal, quem quiser, ele faz live de vários jogos aí Tem vídeos lá também Bastante vídeo legal de GTA RP também Lá no canal dele E mano, vamos ver aqui o que a gente consegue aqui Vai, bora lá Lampião Então Lampião, ó O que eu tô pensando Aí você vai me ajudar a escolher aqui Caiu Eu posso abrir 12 desses de mil que vem Os dois vêm 12 jogador Ele vem 12 jogador Só que E 12 raro Ou eu posso abrir 20 desse daqui Que vem 12 jogador e 6 raro Tipo Se eu for abrir esse daqui Vai vir ao todo 20 vezes 12 Ele vai vir acho que 240 jogador Nesse daqui não Esse daqui vai vir só 144 Só que é 144 Só que é 144 É 144 raro Nesse daqui Vai vir 120 raro Só que vai vir o 120 Que pode ser raro O de 600 né É, eu acho que É, eu acho que A chance de vir Que nem ali Cada aberto daquele de mil Vem 12 né Aham Raro Tem chance né Eu acho que o de 600 Seria melhor Que você ia ter mais chance De abrir mais Exatamente E aquele dia Você lembra Esse daqui tava 2 mil A gente abriu 3 E não veio nada Então É por isso Bora lá então Lampinal Caralho Bora lá Mano Eu quero Eu só quero uma coisa Um Cristiano Ronaldo Já tá ótimo Hoje ele tem que vir Hoje ele tem que vir Abrir o roxinho Opa Não conheço MD Beleza mano É a terceira vez Cara É a terceira vez Lampião Que é a primeira Que eu abro Eu ganho o Corona Pra quem não sabe Que tá vendo o vídeo Quando faz live Na Twitch E o que que acontece Ele tava lá Fazendo live E tudo Ele falou Vou comprar isso aqui Primeira vez Foi o primeiro É a primeira vez Ele pegou Gastou 100 E lá vai cacetada E abriu aquela caixa Da direita Que tava 2 mil Veio logo o Corona Podia vir Qualquer jogador É vou colocar o clipe Aí no vídeo Cara Na moral Cara Na hora eu não queria Mano Ontem eu depositei Abri uma Abri uma Veio Corona Não vou sair de casa Não Eita mano Você gasta Caralho Você gasta 20 reais E vem um Bancambu Aí é triste Pelo menos Vem bastante jogador Vai dar pra fazer Bastante troca Vai dar pra fazer Venda também Exatamente Vem agora pra gente Mário Fernandes Mano Esse cara é ruim É o seu irmão Chama Mário Não É o FG Meu nome é o FG Ah É verdade Esse carinha é ruim Eu te falar Tá da família Bora lá mano Não veio nenhum bom Que isso Já abriu o Q4 Esse aqui é quarta Opa França Ah Zagueiro Sérgio Ramos Não Que Sérgio Ramos Varane Ah é bom É bom Mas tá bom Que eu preferia Qualquer coisa Do que um zagueiro Deve valer Dinheiro É Deve valer alguma coisa Vamos ver quantos ele vale Nossa 30 mil É Eu queria mesmo Ganhar o uniforme Do Real Madrid Nem sei se dá pra ganhar aqui Acho que aqui não Vamos ver Bora Né velho Opa Portugal Meio Não conhece time Ah mano É time desconhecido Assim é foda Rafa Cara Você vê Portugal Você já pensa em Cristiano Ronaldo Né cara Cara Um Neymar Pelo menos Você não viu o Cristiano Ronaldo Um Neymar Eu acho que eu preferi Até o Neymar Do que o Cristiano Ronaldo Que é brasileiro Tá ligado Bruno Fernandes Opa Lateral esquerdo Real Madrid Real Madrid Mende Ah tá bom velho Vai vincular com a outra carta Mas lateral esquerdo É a última coisa Que alguém quer ganhar Bora lá mano Bora lá mano Vai Vem pra gente aí Um Cristiano Ronaldo Vem pra vir um azulzinho Né velho Brasil Meio King P Hã É legal Mas mano Eu nunca vi Esse time na minha vida Pelo menos Tá vindo carta Só de 80 pra lá Não Mas acho que só vem de 80 pra lá Esse daqui E tipo assim O bom é vir 90 Acho que vale Não vem uma 90 Cara Um raro tem que vir Não é possível Não é possível Brasil Zagueiro Chelsea Tiago Silva Tiago Silva Boa Boa Essa carta Essa carta Eu curti Essa carta Eu curti Na real Que eu nem Foi muito tempo Que eu nasci Tipo Ó Vem o Buffon Junto É um goleiro massa Rederson Quanto será que vale No Tiago Silva Foi mano O Buffon Era o meu goleiro preferido Antigamente Ah vale 15 mil Cara É uma graninha Um zagueiro É uma graninha E eu vou deixar Claro né Tiago Silva Esse maluco aqui É um dos melhores Zagueiros que existe Vai dar pra jogar Não tem um time É verdade Eu saio rasgando Minhas caras Mas tem que vir Agora alguém Pra vincular com ele Tem que ser da liga Do Chelsea Acho que é liga inglesa Ah Aí é de chorar Quando vem assim Velho Rodrigues Nossa Só veio o Cocô Olha isso Temos mais alguma Pessoal Temos 11 Pra abrir ainda Bora lá Cara Os 10 Última tem que Mano Podia vir 2 raro Já ia ficar Super feliz Um Messi Também Quem sabe Não Ah Fred Nossa Fred E o foda Que tem muita Carta repetida Mentira Esse pacote Não tá mais disponível Acabou o pacote Você comprou tanto O pacote Que não tem Nem mais na loja Ah Não Vamos ter que abrir 6 Ó Não compensa Abrir esse daqui Vai ter que abrir Ou a gente abre Tudo esse daqui De 150 Pode vir Jogador raro Ou a gente abre Esse de 1000 Mas vamos abrir 2 de 1000 2 de 1000 E o Red 150 O que você acha Boa Bora Vamos ver Vai vir só Colocando de 1000 Só se liga Tem isso Limite de pacote Também não sabia não Ah Olha isso Você paga Você sabe Quantos Que é 1000 Nesse jogo Tá vendo Por isso que Às vezes Aquele de 600 Vale a pena Né Que cacetava Exatamente Você pagou 1000 Veio jogador Pior do que Aquele de 600 Tá pagando Não E ó Quantos que é 1000 50 pau 50 conto 50 conto Pra um Jogador Que você vai rasgar Ou que vale 2000 coins No jogo Tá ligado Caiu um raro Pelo amor de Deus Cara Ah Não é possível Não Tá vendo Ainda bem Que a gente não Abriu esse pacote De 1000 Cara Mano Tem cada nome No futebol Meu Deus do céu Né cara O nome do cara É por dela É bora lá Então Algo ruim Que esse daqui Que ele não vem Seu jogador É bom que pode vir O uniforme do Real Madrid Qualquer Eu acho Acho que pode vir Esse tipo de coisa Eu não quero nem ver Mano Vai vir Essas coisas Quero nem ver Goleiro argentino Benites É difícil É difícil Um cartador ali Mano Difícil Eu vi esse dia O streamer Youtuber Ele abriu 2 mil reais Não veio nada 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 Nossa Vem assim Mano Você só passa Você só passa E chora Dá para que ter Muita sorte Fazer um cartador Né O que é isso Que apareceu O que é isso Sai Vem agora Nossa Que azar É esse Cara Tá vindo Bastante gente Do Real Madrid Daqui a pouco Eu vou montar O time inteiro Do Real Madrid Tá ligado Eu vendi Meu Benzema Eu estava Difícil de comprar Item Do Real Madrid Falei Vou vender Meu Benzema Se eu tivesse deixado Vai vir um raro Please Não é possível Não Cara É É É É É É Já Salvava A abertura Nossa Esse Daí Nem Chegou Lá Trás É Esse Daqui Nem Chegou Já Expulsou O cara Ali Na frente Já Ah Tá nerfada Essa cartinha Né Na cabeça Deles Eu acho Que eu já Ganhei Alguma Coisa Boa Thiago Silva É O máximo Cara Qual que deve ser a chance Deve ser 0, 0, 0, 0, 0 De pegar alguma coisa boa Né Olha esse daí Nem chegou lá atrás Ele Tentar fazer um negócio Que o youtuber fala Ele fala o seguinte Que tem como bugar Eu fico mudando de carta Até ficar dois rostos Ai Ficou dois rostos igual Eu mudei Aqui ó Até ficar dois rostos igual Quando fica dois rostos igual Ele fala que vem coisa rara Só que tem que ficar o loirinho Não esse carinha aí Vamos ver Vamos deixar o loirinho Vai Nossa Só cocô Olha isso Vai meu filho Vamos ver Esse dia eu consegui fazer Só que é difícil Tem que tentar né Vamos ver Vai que do nada Já a pessoa vem Aí ó Aí ó Será Será que é o segredo Tomara que seja Opa É o segredo É o segredo Monster City Meio campo É o segredo Ó O Wanderbeck é bom Acho que descobrimos o segredo Acho que tivesse fazendo Essa desde o início Mano vamos abrir uma de 3 Essa daqui Só pela consciência Vai Deixa a consciência em paz Mais um É agora Você confia Lampião É o Messi É o Messi É o Messi É agora É o Messi Tudo bem pena O cara tá com pena de mim Mano vamos analisar um negócio aqui Pera aí O pacote que a gente tá abrindo Ó 3 O pacote Tem ouro Ele vem 3 raro E 12 itens Mas não são jogadores Esse daqui Vem 12 itens E são jogadores Vou abrir esse daqui Vé Esse daqui Não são jogadores Esse daqui é 2 jogadores Não Mas faz mais um pouquinho Do esquema do Do loirinho É verdade Vamos ver Você fez naquela hora Foi até o final Continuar indo até o final Acho que eu acho que Vim jogador bom É melhor Verdade Vamos fazer também Um desse outro carinha E se aparecer A gente não fez ainda Desce o pescoçudo Aí Aí Será que é o segredo Não é possível Não sei Naquela hora foi até o final Não É agora não foi Mas passou pela pilha Vamos tentar o do pescoçudo Ali Mais um É agora Neymar Qualquer coisa Opa Brasil Brasil Meio Não Tottenham Ah Não é ruim Não é ruim Não Cara parece Mas tem o Thiago Já tá com esse daí Né Entendeu Parece que Mas pode ver que vem bem menos Tá vindo muita Menos jogador né Cara Nesses aqui Mas você viu Um esqueminha que você fez Do loiro lá Você conseguiu Duas vezes até o final Não foi É vamos ver Opa Esse daqui Não tinha ficado ainda É vamos ver Meu Deus Não foi nem na porta Cara O último do loirinho Vai Depois a gente vai pro outro Bora meu filho Já tinha um negócio aqui Já tá Achei que eu tava gravando Desde ontem É isso aí Vamos embora O Panda Está aí Tentando aí Pegar um Cristiano Ronaldo Um Messi Um Ronaldinho Gaúcho Um fenômeno Será que é hoje? Será que hoje O Panda Consegue aí Comprar a caixa E mostrar para o Brasil E ter o que é possível Vamos tentar mais um Isso daqui Veremos aí E agora Cristiano Ronaldo É agora É agora Se vim é Cristiano Ronaldo Eu adoro Se vim é o Deus Nossa velho Para Não Tá bom Eu não queria dar Mas Pra bom Se vim é Cristiano Ronaldo Não é não Pô Já ia ser bom Já tá com um personagem Caro Viu Ó vamos ver Vamos testar Vamos testar Vamos testar Lampião Se você não for gay Vai até o final Se você não for gay Vai até o final Ah eu não sou não Você vai ver Vai até o final Bicho Ah Tá de brincadeira Esse FIFA É uma desgraça Né mano Não FIFA Mano O jogo é bom Mas Esse bagulho de carta Aí Você tá maluco É mais fácil Você ganhar na loteria Se eu tivesse jogado Na mega cena Vai sendo ganhar na mega cena Do que um Cristiano Ronaldo Ó lá Toda vez que vai esse carinha Você percebeu É no começo É o problema Essas cartas Vale 300 400 dinheiro 300 mil Não 300 coisa só 300 coin É de chorar né mano Vai até o total do Loirinho Você pegou umas aí De 40 mil né É Dá pra você fazer lanço também né Mas se você for ver Foi mil reais Você pode pegar E 139 mil Porque eu fiz besteira Eu tô aprendendo ainda Eu rasguei muito O jogador à toa E tá bom que eu perdi Uma graninha no draft Também Jogando que nem retardado O Loirinho não quer vir mais não Cara Tá vendo Eles acabaram com o bug Ah ele vai vir O negócio é no Loirinho Veio É agora Neymar Se eu tivesse ficado Desde o início Só no Loirinho Fazendo esse esquema Eu acho que A chance do hit Hia sido muito maior Tirando Você sabe Dois Exato É Atacante É meu Deus Os caras em 80 Pelo menos Tá bom Bom não tá né Mas não tá É Vamos ver Vamos abrir Só toda vez Se for Loirinho Agora a gente abre Não sei que porra é essa Meio de campo Não sei que time é esse Ganhamos isca Nada Meio de campo Um pacote de ouro O que é isso Tem alguma coisa Que eu não sei o que é não Ganhamos o famoso isca Lampião Isca é o que Faz com a gente Azul França Meio de campo Agora vem boa 92 O Bamba Esse cara é bom Esse cara é bom Caralho Esse cara vale uma grana Mano Boa caralho É o negócio Esse é o esquema Esse é o esquema Vamos ver quanto que vale esse cara Nossa Um milhão e seis Nossa que Seis Seiscentos mil Cara Boa caralho Boa caralho A pessoa nas três Última vem coisa boa Esse é ótimo Veio um agora Que deu pra pagar Um pouco do dinheiro Que você gastou Né Agora dá pra montar um time É Pô A máquina vai ter que entender Aí o jogador Né Né Caramba Se você tivesse gastado Tudo só nessa carta Fazendo esse esquema Ah mas ontem eu gastei Duzentos e aí Esse daqui não tem um Lampão Fazendo o esquema Não não Sem o esquema Verdade É do loirinho Né É O esquema é do louro Aí você foi errado Tinha que estar os dois louros Não mas nessa daí Só tinha um agora Quando eu abri Só Só Então a pegada é do louro A pegada é do louro É foda A pegada é do louro E mano O seguinte A última sobrou Cem coins Dá pra abrir a última Que é a pior de todas Aí na pior de todas Vem o Cristiano Ronaldo Já pensou? Ah ia ser histórico Histórico Eu poderia dar uma facilitada Né Né Nossa Não passou nem no começo Manos É isso velho Mano Aí como sempre Fudeu a gente Eu comecei a jogar esse jogo Faz três dias E aí já me fudeu pra caramba Fazer o que né velho Fazer o que né velho Ah pelo menos Você pegou um jogador É pegamos Ganhamos o Bamba Que vale 600 mil A gente deve ter ganhado ali Juntando tudo Uns 800 mil Lampião Vamos ver Ó o Big Mike Tá offline Não sei se ele tava online Vamos ver aqui O que a gente pegou de bom mesmo Ó a gente pegou o Bamba Esses aqui já tinha Pegamos o Varane Pegamos o Thiago Silva O Indinão O Corona O Tadik Deve ter algum jogador aqui Que vale uma graninha também Um Oscar da vida Deve valer quanto será Ah Três mil Beleza Horrível Vamos ver se tem algum time famoso aqui Ó O Indinão Ó 20 mil Esse Rafa aqui Deve valer alguma coisa 5 mil Então acho que deu uma graninha Lampião Acho que deu uma graninha sim Finalmente vai dar pra montar o time Vai dar pra você Fazer os lance Tá ligado Exatamente É um gerador bom hein É um gerador bom É um gerador bom hein É um gerador bom hein